Fala, fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX Já quero agradecer a cada um que já é inscrito aqui no nosso canal, mais uma vez sejam bem-vindos Quero também já dar boas-vindas a você que está aqui pela primeira vez, você que gosta aí do nosso conteúdo Já deixa o like aqui abaixo nesse vídeo, se inscreva em nosso canal e ative sempre as notificações Para não perder nenhuma novidade, ok? Bom pessoal, e hoje irei falar sobre a carteira Digital Jeito, uma nova carteira que está no mercado Aprovando muita gente com empréstimo pessoal Bom galera, recentemente eu conheci essa carteira através do aplicativo Boa Vista Bom pessoal, e logo após estar abrindo a minha conta no aplicativo Jeito, de cara, em questão de alguns minutos Já fui aprovado no empréstimo pessoal Para início eu pedi aí apenas um valor de R$150,00 para ver realmente se ia dar certo E já inclusive utilizei todo o valor E agora recentemente pessoal, após dois dias aí, ao pagar o valor Já consegui um pequeno aumento de limite Um aumento de R$50,00 galera Agora meu saldo total, como vocês podem ver aqui na tela, está R$200,00 No início aí eu pedi esses R$150,00 apenas para testar Para ver a taxa que era cobrada em cada transação Para recarga de celular você paga R$2,99 E para pagamentos de boletos ou transferência você paga R$7,99 Bom pessoal, essa carteira Digital é bem interessante Porque ela não tem cartão de crédito, não tem cartão de débito Tudo é feito de forma virtual, ok? E vou estar apresentando para vocês aqui algumas funções desse aplicativo Aqui de cara a gente já vê a opção recarga de celular Onde você pode estar recarregando aí sua linha telefônica Temos também contas e boletos, vou estar abrindo aqui É que você pode estar pagando normalmente com o código de barras Ou através do leitor, com sua câmera Outra opção aqui é jogos e serviços Cartão de transporte Adicionar dinheiro também, que é bem legal E transferir E mais aqui abaixo você tem fatura, extrato e comprovantes aí da sua conta E mais aqui no finalzinho você encontra Deliveries, jogos, serviços digitais, músicas e streams E tudo isso você pode estar pagando aqui nessa opção, ok? E é isso pessoal, o vídeo Falar aqui sobre essa nova carteira Digital Que está ganhando espaço no mercado aí Ao longo desses meses E está aprovando muita gente aí Com limite inicial de R$150 Inclusive, se eu não me engano Tem até pessoas negativadas Que foram aprovadas na conta jeito, né? O jeito fácil aí É de pagar suas contas, né galera? Só a questão do juro que é um pouco alto, né? Não gostei assim muito do juro Mas se você tiver com um aperreio aí No final do mês, né? Para pagar aquele boleto Sua conta de água, de luz Eu te recomendo sim A utilizar o valor disponível Na sua conta Digital Jeito Isso vai estar te tirando do sufoco, ok? Então se você tiver uma conta de urgência Isso vale muito a pena, ok? Bom galera, agora eu quero saber de vocês Você já conhece a conta Digital Jeito? Você já abriu sua conta? Comente aqui abaixo, tá certo? Caso você não tenha essa conta disponível Vou estar deixando aqui abaixo O link na descrição, ok? E esse foi o nosso vídeo Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos vocês E a gente se encontra no nosso próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.